A Comissão de Educação consiste numa equipe de vereadores que verifica o trabalho executado pelo município e quais as demandas de cada instituição, a fim de informar a Prefeitura e cobrar providências. A Comissão de Educação, Esporte, Cultura e Lazer é para que a gente possa avaliar essas questões referentes a esses temas na cidade de Patos de Minas. De forma mais efetiva, nós estamos fazendo alguns relatórios sobre essas visitas, porque o mais importante é isso, relatar os problemas, demonstrar aquilo que é a real necessidade para o prefeito para que ele atue. Desde o início do ano, o trabalho de visitas às creches e escolas municipais está sendo realizado. Mas nessa semana, um fator chamou a atenção. Uma compra feita pela gestão passada de materiais que aparentemente caíram em desuso. Foi feito alguns pregões ao final do ano, pregões de valores de aproximadamente 4 milhões de reais, na data de dia 28 de 12 de 2020. Eu não sei por cargas d'água, mas eles fizeram compras de alguns materiais. E quando nós chegamos em algumas CMEs, nós questionamos esses materiais e perguntamos, ah, vocês pediram esses materiais? Vocês fizeram requerimento querendo esses tipos de materiais? E muitas delas foram unânimes ao dizer, nós não fomos ouvidas para a chegada desses materiais, simplesmente chegou. Então, nós achamos estranho esse tipo de compra. Porque, em primeiro lugar, o que deve ser feito é uma análise sistêmica, verificar qual que é a real necessidade e ir ao encontro dela. Não simplesmente achar que aquilo ali precisa ser feito e fazer por fazer. Então, alguns materiais que vimos, infelizmente, me parece que serão inservíveis. Segundo informou o vereador, foram compradas cerca de 2.500 camas, entregues nesta escola municipal e que serão distribuídas nas CMEs da cidade. O problema, no entanto, é que em alguns locais o material não terá utilidade. Daí o questionamento. Foram compradas aproximadamente 2.500 caminhas. Uma num pregão, se eu não me engano, em setembro e outra em dezembro do ano passado. Só que chegaram um número de caminhas, um número grande em uma escola. Essas caminhas estão sendo retiradas dessa escola e passadas para a CMEs. Maravilha. Quando a gente chega nessas CMEs, a gente pergunta para as diretoras. E essas caminhas vão ser utilizadas? Como é que vocês vão trabalhar com elas? As pessoas, as diretoras, as coordenadoras, elas quase que unânimes são ao dizer. Infelizmente, Vitor, não há espaço, não há infraestrutura para que a gente possa utilizá-las. Essa compra dessas caminhas, basicamente, foi num valor de 500 mil reais. É uma situação meio complicada, porque como que se gasta um valor talvez elevado e provavelmente a creche precisaria de outras questões que eram primárias. Além disso, existem outros materiais que também foram comprados na gestão anterior e que estão aparentemente sem utilidade, como alguns armários e escaninhos. Ao todo, são 18 creches e 15 escolas municipais. Feitas as visitações em cada uma delas, os relatórios elaborados pela comissão serão encaminhados à prefeitura, cabendo a esta responsabilidade de tomar providências. Existem armários que foram comprados, escaninhos, e às vezes as coordenadoras falam Vitor, como que as crianças vão utilizar isso? Minhas crianças têm de 11 meses a 3 anos. Então, vê-se que não tem necessidade, não existe a necessidade da compra desses materiais. Tiveram também compra de materiais importantes, como projetores, computadores e afins. Só que esses materiais, eles sequer foram montados ainda. Talvez ainda faltam outros materiais para que se faça a montagem desses materiais. Então, falta repensar uma estrutura toda, completa, antes de ter sido feita a compra.